Em menos de um mês, os brasileiros vão às urnas para escolher prefeito e vereadores dos seus municípios. Quase 148 milhões de eleitores devem votar. E para garantir a segurança da votação, o Ministério da Justiça deu início à Operação Integrada Eleições 2020. Foi dado o início à Operação Integrada Eleições 2020. Com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, cada estado elaborou um plano de ação para combater crimes eleitorais. Durante os dois turnos, nos dias 15 e 29 de novembro, a Polícia Federal vai atuar de maneira integrada com todas as secretarias de segurança pública do país e outros órgãos federais, estaduais e municipais envolvidos na organização e segurança das eleições. Os maiores centros de votação serão acompanhados por drones a fim de evitar a boca de urna, compra de votos, ou seja, trazer eficiência. Pelo Centro Integrado de Comando e Controle em Brasília, vai ser possível monitorar os municípios em tempo real. De acordo com o TSE, quase 148 milhões de eleitores podem votar para prefeito e vereador. E as notícias falsas, as fake news, também estão na mira do Ministério da Justiça. Que grupos que queiram se organizar para disseminar notícias falsas, não o façam. Porque se o fizerem e houver um elemento indicativo que chegue à Polícia Federal dessa situação, hoje a Polícia Federal tem condições de detectar a origem, os participantes e, à luz das investigações, se iniciar um processo de natureza criminal perante a própria Justiça Eleitoral. E durante as votações, os cuidados por causa do novo coronavírus devem ser redobrados. Quem estiver sem máscara não poderá votar. Essa é a regra definida pelo TSE, porque não é apenas uma questão de opção individual, usar ou não usar máscara. É uma questão de proteção das outras pessoas, inclusive os mesários e servidores da Justiça Eleitoral.